Caoa César Seminovos, no estoque quantos carros, Elvis? Aproximadamente só nessa loja são 200 veículos seminovos, no grupo são quase mil. Com apenas 10% de entrada, você financia qualquer veículo seminovo aqui na Caoa em até 48 meses. Então você vem pra cá, escolhe o carro, qualquer carro que está no pátio, 10% de entrada. Exatamente, saldo em até 48 meses. Dá uma olhadinha no preço dos vídeos. Preste atenção, ó, vários veículos com preço abaixo da tabela. Tabela Jornal do Carro. Tabela Jornal do Carro, exatamente. Você usa o veículo seminovo, você vai sair com garantia, nota fiscal. Muitas pessoas perguntam como que a Caoa consegue fazer isso. É que a rotatividade é muito grande, realmente a Caoa tem condições de fazer isso. Então vocês vendem bastante. Vendem bastante. Inclusive você pode vir pra cá com a tabela do Jornal do Carro embaixo do braço pra comprovar o preço do carro. Exatamente, vários veículos, como eu disse, vários veículos com preço abaixo da tabela. E tem mais, como eu falei, 10% de entrada, saldo em até 48 vezes. E pela internet, através do nosso site, você pode estar acessando pra verificar a foto e os opcionais dos veículos com preço também. Pra ver o carro também. É usadoscaoa.com.br, certo? Exatamente. Agora, tem mais, ó. Você pode vir pra cá e trazer o seu carro e dar como parte de pagamento, não é isso? Exatamente. Vamos fazer uma supervalorização na troca por um outro seminovo. Você vai ver que a diferença é pequena. É pequenininha mesmo? É pequenininha. Então vem pra cá, serviço. São muitos carros pra você pesquisar, são muitos carros pra você escolher nesse final de semana. O endereço é Gastão Vidigal, número 400. Em frente a GESP, telefone 3643-6000.